Obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Secretária, este diploma peca um pouco por ser tardio, até porque, à parte dos casos alegóricos, há uma questão que tem a ver com as viaturas de competição, com as viaturas desportivas, e esse sim é o seu grande pecado de capital na questão da legalização, porque é um desporto que é atualmente um desporto de massas na região autónoma da Madeira, é um desporto que é reconhecido mundialmente como um desporto de competição, falo especificamente do Rally, sabe perfeitamente que existe aqui uma prova que é o Rally Vinho Madeira, que é que move muitas pessoas, é uma parte do seu cartaz turístico na região autónoma da Madeira, e infelizmente, eu gostaria de saber, e já lá vamos, sobre a urgência deste diploma. Eu não percebi-se bem cá, por causa dos casos alegóricos, bem cá para resolver a questão das viaturas de competição, mas, a esse respeito, eu tenho algumas dúvidas sobre a sua atuação, porque este desporto, que é um desporto que é reconhecido mundialmente, é um desporto que é totalmente ilegal na região autónoma da Madeira, e é um desporto que não tem sido respeitado, nem pela sua Secretaria, nem pelos seus antecessores, nem por este Banco Regional. E, como tal, nós seremos favoráveis à discussão da urgência deste diploma, por uma questão muito simples, que é, neste momento, há viaturas que estão totalmente ilegais perante a lei, e para conseguirem ser respeitados pelas entidades competentes de fiscalização, como plasma aqui neste diploma, para serem respeitados, Sra. Secretária, sabe tão bem quanto eu que existem formas de contornar a lei que, neste momento, só vem prevaricar aquela que é a imagem do desporto de competição mais conhecido, em termos de viaturas desportivas, que é o Rally, o Campeonato Regional. Termino já, Sr. Presidente. O Campeonato Regional peca pela ilegalidade, estes pilotos são tratados, muitas vezes, como bandidos, e, por isso mesmo, e tão só por isso, Sra. Secretária, nós vamos votar a favor da urgência deste diploma.